Gente, eu tô aqui pra gravar esse vídeo porque não tenho mais condições pra estar correndo atrás. Gosto muito, eu gosto muito de cantar. Cantar é minha vida. Adoro cantar. Cantar faz parte de mim. Música faz parte de mim. E eu, gente, eu me inspiro no cantor Eduardo Costa. Eu me inspiro nele. Eu adoro as músicas do Eduardo Costa. Eu me inspiro nele. E eu vou estar gravando aqui, gente, uma música aqui. E eu tenho um sonho, porque eu tenho um sonho muito grande. Tenho um sonho de... De conhecer o cantor Eduardo Costa, mas... Eu fico pedindo a Deus pra que um dia isso aconteça. E vou pedindo a Deus todo dia. Cada dia eu peço mais a Deus. E... E queria também, queria muito conhecer o Geraldo Luiz. Queria estar muito no programa dele no domingo show. E vamos aí, vamos pedir a Deus. Vamos... Eu vou continuar mantendo a fé aí pra que isso aconteça. E vou cantar uma música pra vocês aqui, gente. Música do Eduardo Costa. Vamos lá. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver. Você não está... E nos cantos vazios da casa... Procuro seus olhos... Você deve estar por aí... Numa rua qualquer... Então saio de mim sem medo. Eu te procuro... Com o meu pensamento, enquanto esfria o café... E uma saudade bate forte, dói no fundo... Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas deste mundo... Fazem amor gostoso como a gente fez?